Relacionamento com ferias judiciárias que durante a TINAM sempre implementa, com o administrador do Tribunal Distrito de Dili, Afonso Carmona, que a feria judiciária não se houve a lor e 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 a lor. E o setembro não se dá impacto ao direito de arreglo no alisado de Sirene. Também o Tribunal Distrito de Dili se aplica a atividade de turno para o juiz e o processo de crime se não se presa, o processo de sumário não se devemos ao arreglo decidido. O juiz está sendo a causa de um processo de prisão. Um processo de prisão. O juiz está sendo a turno. Quando ele está a turno, ele está a fazer o tempo. Ele está a fazer o horário. Então, o juiz está sendo a turno. Sempre marca presença criminal ou oficial de justiça, não é? E nós precisamos de tradução, então já trouxe-la, a segurar o terra durante o ano. Quando eu sou a presença, não tem problema. O horário é que eu saí o agosto. O horário é que eu saí o dia 28 de fevereiro, que eu saí o dia 28 de fevereiro. O juiz afirma que o artigo do Código de Processo Penal descreve que a produção de provas em Hira-Leona não tem nenhum julgamento, mas considera a prova em LACON. Também o juiz será que o processo urgente durante a feira judiciária tem que atuar o turno. Enquanto os dados devem acessar, caso o crime finalize, iteration como carril e aprova- времени em Hira-Leon. Segu sauna doantic情況 de態勢ato, supon40 horas sintetizizadas em Gia송 Ahn . Total, caso kän серьезal, o celular não se trazerem a per takeaway. Também o processo de verificação. Além também, caso o civil não treme Symphony duringes de 2004 ou May, configured todo o EN Конd базis é rep?" No caso, sabemos quandermos está em Hira-Leon. Aktivista considera a verificação deование Mifieêmado. Obrigado.